Aliás, ontem aconteceu, pra vocês terem uma ideia, a gente veio jantar, era dia dos namorados, pedimos um prato que não estava no cardápio, era um espaguete ao funghi, eles estavam servindo uma outra massa ao funghi e eu pedi pra eles fazerem um espaguete, eles na hora toparam e estava tão bom que eu pedi um chorinho e a Giovana, a cozinheira, me trouxe outro prato igual e a gente, puxa, pediu vinho e tudo mais, fizemos a festa, foi um dia dos namorados inesquecível, o melhor nas nossas vidas, eu e a Virginia achamos isso. Ah, eu fico feliz de você ter contado essa história, porque esse é o espírito, a gente fala que aqui nós temos, o cardápio é só pra, é um começo, nós somos flexíveis, é uma sugestão, exatamente, a ideia é essa, é do cozinheiro, claro que às vezes você tem alguma limitação e tal, mas na medida do possível, você tenta, não, a gente adapta, a gente adapta, eu até gostaria de não ter cardápio, o cliente chegar e a gente falar, olha, tenho isso, o que você quer comer, o que você gosta de comer, isso, 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 a gente tem, nós vamos fazer um prato pra você. Nós já tivemos momentos que a gente fez esse tipo de coisa, né? Funcionava muito bem, o pessoal sentiu isso, é muito legal, é um pouco que puder mostrar, mas é muito legal. Legal, é uma alternativa, é instigante, né, mas talvez seja legal você, no âmbito, ter o cardápio, porque você precisa de uma, de um chão, né? Tem uma direção, tem que ter uma direção, tem que ter o, você tem que ter o estoque, né, não é, por isso que eu falei, não é tão fácil, mas é super bacana, né, porque essa coisa da experiência, né, da customização da experiência, a pessoa tem que sentir que é diferente, né, que não é algo que ela vai encontrar em qualquer lugar. Sim, 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 na música é a mesma coisa, quando você faz um show e você tem um momento ali que você passa... É único, né? É, que você inventa alguma coisa, que você modifica a música, transforma, as pessoas veem que aquilo foi feito ali, naquela hora, sem ensaio, aquilo modifica e faz você gostar mais, né, o público gosta mais, passa a se sentir parte da coisa, né? Isso, isso. Muito legal. É, a gente chama isso de turismo de imersão, né, então você vai e realmente faz parte daquilo, você tem uma sensação de pertencimento, né, você é parte, principalmente para quem vem de fora, de fora eu digo não só... E você, gente de onde que vem? É, então, de fora do país, né, ou de fora do estado, então não conhece muito bem, tem muita gente, é incrível como tem pouca gente que conhece o nosso litoral aqui do estado de São Paulo. É uma pena, porque é o maior litoral. O paulistano conhece, o paulistano é, o maior emissor da América Latina é São Paulo, obviamente, e o paulistano conhece, mas as pessoas de fora do estado de São Paulo, do resto do Brasil, e de fora do Brasil, não tem ideia do que é isso aqui, é incrível. Então eles vêm, né, quando você oferece uma experiência dessa, diferente, é muito marcante, né, e olha isso, né, é assim, só o visual disso daqui, né, só a vibração, né, como eu disse, é uma localização única mesmo, né, isso é um achado mesmo. Essa combinação da serra, que tá aqui, né, Serra do Mar, cheia de mata atlântica, né. 50, 60 metros, estamos na serra. Com o mar, é difícil encontrar em qualquer lugar do mundo, tem alguns lugares, talvez, no sudeste asiático, que tem alguma coisa parecida, mas não encontra, não encontra. Incrível, incrível mesmo, parabéns. Obrigadão. Eu gostava muito, bem mais de tocar em banda do que tocar acústico, mas depois, com o tempo, né, e a gente vai vendo James Taylor, Neil Young, né, a gente vai vendo que o acústico, a boé, rola. Desfaz-se, faz, ele me viu, não me ouviu te chamar. Desfaz-se assim de mim, que nem se faz com qualquer um, agora eu sei. Passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei, sei. Passei por cada papel, me embriaguei, e acordei num rodel. Já sei que um é pouco, dois é bom, três é demais, e eu fico louco. Desfaz-se, eu me de um outro, rapaz. Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei, sei. Passei por cada papel, me embriaguei, e acordei num rodel. Na madrugada, na mesa do ar. Passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei, sei. Passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei. Passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei. É pra você dar seus pulos, velho. E aí, paguei por cada papel e rastejei. Vem me consolar Passei por cada papel, me viaguei Passei por cada papel, casquejei Passei por cada papel, caminhada Passei por cada papel, caminhada Muito bom, muito bom Obrigado, depois tem uma que eu gosto muito também Que talvez seja o maior sucesso do RPM Que é o Olhar 43 No clima do Deluc não Fogueirinha, luar Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado Que tá libido E por um alto introvertido Como eu, é pura perdição É um lago negro Seu olhar é água Duva de beber, se envenenar Pra suas curvas derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar É perigoso Seu sorriso É um sorriso É simfocoso Que preciso De miado Esterioso Invencifável Riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é diano ou afrodite Você é de jeite Stephanie de Monaco Aqui estou Inteiro ao seu dispor Princesa Pobre de mim Invento rimas Assim Agora crescer E o ouro Vem em cima E você vem pra me escutar Pois acabou Não vou morrar Porra nenhuma Agora vai Como sair? Eu já não quero nem saber Se vai caber Não vou me censurar Será? E pra vocês Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por você Muito bom Ficou essa versão aí Obrigado O local é inspirador também É Muito legal Então nós estamos pensando Em fazer aquela trilha Estamos namorando aquela trilha Já há dias né Vale super a pena É mesmo Imagina Ali é chamado Costão do Navio Aham Do outro lado ali É a entrada do canal da Ilha Bela Sim Ali é Ilha Bela É a boca do canal Inclusive ali É uma região assim Pra náutica É um pouco perigosa Tem uma correnteza forte Que atravessa aqui entre a Bahia e a Ilha de Totoque Ih, toma cuidado É, mas o local é maravilhoso Você sobe ali Você vai ver a Ilha Bela Você vai ver o canal Então tem uma vista fantástica É A trilha também é super tranquila Porque lá na outra ponta da praia ali Toque-toque grande Sim, fomos ontem lá Você chegou a ver que tem uma escadinha? Não, a gente não viu escada não Ó, tá vendo que tem um... A subida Tem uma vegetação Sim, tô vendo Dá pra ver a trilha Dá pra ver Dá pra ver É uma escada construída Você vai subir o morro inteiro na escada Super tranquilo Ah A partir do final ali Quando chega no platô Que vem a trilhazinha E aí você vai até Dá pra descer na... Dá pra ver a trilha indo lá no carro Dá pra descer lá do outro lado Lá é meio pouco casca do lado de lá Tem até um... Tinha uma corda Ah, tem uma descida lá Tem uma descida Tem uma corda pra você descer Pra te ajudar O pessoal vai pescar lá Hum Ali é bom de pesca também E dá pra ver ali lá E no verão O pôr do sol dali É a coisa mais linda do mundo O pôr do sol na água Que legal Porque essa praia é virada pro sudoeste É uma das poucas praias do Brasil Que tem essa... Essa região aqui por causa da curva Que tem ali Depois que passa... É bem recortada É, depois que passa São Sebastião faz assim Se você olhar no mapa Ele... Ele vira quase que 180 graus E aí faz assim e volta Nós estamos aqui Nessa virada... Nessa virada pro... Pro sudoeste Só se põe no mar... No verão No verão O pessoal anda né Agora no inverno ele pega mais a ponta aqui Mas no verão ele desloca pra cá Beleza cara Vamos... Vamos dar esse rolê aí Vamos dar esse rolê aí Valeu Valeu Prazerzão Eu quero aproveitar e agradecer essa palinha aí Porque... Eu tô assim até emocionado É um prazer Porque eu já falei pra ele que o RP foi parte da minha juventude É um prazer Cara, prazerzado te receber aqui Legal Muito feliz de te conhecer Dois É, a tria ainda não foi dessa vez O tempo ficou ruim You can't always get what you want But if you try sometimes Fica pra próxima Faça parte da nossa nave Conheça a Sonzeira E deixe a sua impressão nas redes sociais Bora navegar Viajar é muito bom Me leve pra qualquer lugar Só não me leve a mal Aí eu vou mergulhar Em seus braços é o que eu tenho a te dizer Hoje eu vou dançar até o fim Meu bem